Good evening, everybody! Tudo bem? No vídeo de hoje, pela primeira vez, eu vou falar sobre um país no qual eu nunca estive. Vou falar um pouco mais sobre a Austrália. Bom, a história inicial da Austrália se assemelha um pouco com a história inicial do Brasil. Por quê? A Austrália foi povoada inicialmente por ex-presidiários da Inglaterra. Então, as cadeias estavam superlotadas e os ingleses mandaram os presidiários para a Austrália para tentar a sorte na Austrália, algo que também influenciou no Brasil. Outra semelhança é nos povos indígenas, nos aborígenes australianos. Eles eram muitos e tinham povos diferentes, com línguas diferentes, e alguns mais desenvolvidos que outros, mas pessoas muito diferentes umas das outras, assim como era no Brasil. A última semelhança, eu diria, também é na identidade com a vida selvagem. A Austrália é conhecida, sim, pelos cangurus, koalas e crocodilos e aranhas do tamanho de um cachorro. Mas a Austrália não é sua vida selvagem. Tem, sim, muita natureza, mas aqui no Brasil também não somos só macacos e onças. Então, tem ataque de inseto gigante, ataque de tubarão, essas coisas? Tem. Mas no Brasil também tem ataque de onça, mas não é uma coisa que, ai, minha avó foi morta por onça. Não é todo mundo que conhece alguém que foi atacado por uma onça. É a mesma coisa com o australiano. Tem, mas não é a coisa mais. Ai, meu Deus, todo mundo morre por isso. A cultura australiana se assemelha bastante com a cultura inglesa. Então, o povo australiano se assemelha um pouco com o povo inglês. Eles são muito sérios, eles não demonstram sentimentos, o Steve Lapperley, e eles dirigem a esquerda, lavam louça na água suja, aquelas coisas que os ingleses têm também. Mas, a identidade australiana é um pouco difusa, porque a Austrália, quase metade dos australianos são ou filhos de estrangeiros ou são estrangeiros. Então, é uma cultura muito difusa, é uma cultura que engloba muitas outras culturas diferentes. Tem muito italiano, grego, cantonês, chinês, tem brasileiro, tem de tudo na Austrália. Então, falar do típico australiano é um pouco difícil, já que é um povo tão, tão, tão cheio de etnias diferentes. A Austrália é um país muito rico, é um país com a expectativa de vida muito boa e a educação também muito boa. Então, e também, outra curiosidade, é o único país que é também um continente. A Austrália também é considerada um continente. A única vez no mundo que isso acontece é com a Austrália. É um país muito longe de tudo, é por isso que a vida selvagem deles é tão diferente. Tem ornitorrínco, tem aqueles animais que só tem lá, porque fica muito distante de qualquer outro lugar. É mais próximo da Ásia, perto da Nova Zelândia, mas é muito, muito isolado do resto. Bom, I believe that's it for today. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, curta e compartilhe. E não deixe de pesquisar mais sobre a Austrália, que é um implantador com tantas novidades tecnológicas e tanta cultura. Thank you so very much for watching and see you next week. Bye bye.